tá ruim aqui hein, tá ruim demais aqui hein o que que faço mais? tudo ruim aqui hein tá ruim hein tá ruim, tá ruim tá ruim do rio aqui ó ó, amendoim tá ruim, tá escol tá ruim aqui tá o Ninho, tá ruim o Ninho tá ruim o Ninho, tá ruim bora, 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 bora já foi cinco com esse já hein bora, bora, bora ó, tá ruim demais aqui, tá ruim ó, o Silvinho ó, a Ângela ó, garota hein aí sim hein bora, bora, bora tá ruim demais bora, bora bora, bora é muito ruim bora bora bora, 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 bora bora, 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 bora